E olha, em Bibiribe foi inaugurada hoje a nova rota cicloviária de mais de 2 km ligando a Avenida Bibiribe até a Estrada Velha de Água Fria Os pedestres que circulam pela área ganharam novos espaços delimitados para a travessia Confira aqui Sempre bem movimentado o trânsito no bairro de Água Fria apresenta uma concentração alta de ciclistas que dividem as vias com os veículos Agora, eles ganharam uma rota cicloviária segura pintada de vermelho para destacar a presença do ciclista A ciclofaixa tem 2,2 km de extensão e vai da Avenida Bibiribe até a Estrada Velha de Água Fria Quem utiliza a bicicleta para se locomover aprovou a nova rota Muito bom, muito bom mesmo Porque aqui era um tráfico de carro muito perigoso O senhor acha que os ciclistas aqui corriam muito risco? Com certeza, acho que em todo canto corre, né? Mas melhora bastante com a ciclovia A CTTU também implantou no entorno do mercado de água fria uma área de trânsito calmo que prioriza o espaço do pedestre O urbanismo tático reúne pinturas coloridas no chão que sinalizam os oito refúgios dos que estão a pé e sete novas faixas de pedestres As pinturas no asfalto também chamam a atenção dos motoristas para a redução da velocidade no trecho que agora passou a ser de 30 km por hora Todas essas mudanças têm o objetivo de diminuir o número de acidentes aqui envolvendo ciclistas e pedestres E para que elas deem certo é preciso conscientização e respeito de todos Eu acho que precisa mais aqui além de ter sinalizações fiscalização efetiva da CTTU para que possa punir essas pessoas que não estão cumprindo com a lei Antes vinha do jeito que o cara vinha o sinal fechado às vezes ele passava com tudo agora melhorou Foi muito bom viu porque reduz mesmo a velocidade fica uma coisa mais bonita né a senhora vê que está bem organizada a travessia está mais segura A gente tem que respeitar os ciclistas assim como os ciclistas tem que respeitar também as normas de trânsito A gente está trazendo a redução de velocidade e com isso vai ocorrer menos acidentes dando mais travessias para o pedestre então com isso a gente espera que seja um trânsito mais seguro para as pessoas Desde 2018 ocorreram cerca de 10 acidentes aqui na região e aí a gente está aproveitando para justamente fazer esse tratamento com sinalização e aí com isso a gente espera que essa redução ocorra É um trecho também da Zona Norte onde muita gente anda de bicicleta para ir para feira uma prática comum do dia a dia E aí E aí E aí